Boa tarde quinto ano tudo bem com vocês hoje na nossa aula de história nós vamos aprender um pouco mais sobre os povos que habitavam o Brasil é bem antes da chegada dos portugueses né e nós vamos ver sobre sua cultura seus costumes e vai ser muito interessante essa bom nós vamos dar continuidade a nossa última aula de história quando nós falávamos sobre as civilizações né pré-colombianas né que viveram aqui na América Central na América do Sul nós falamos sobre maias incas e astecas os ou mecas né e hoje nós vamos falar sobre os índios do Brasil e vai ser muito interessante essa aula ok então você vai pegar para mim a sua apostila de história na página 44 e hoje nós vamos fazer da página 44 até a página 47 tá bom e vamos fazer também a página 49 que é a lição de casa 1 tá joia vamos lá lá então povos do Brasil e no Brasil quais foram os povos mais antigos do nosso país vamos começar por um grupo que habitou o Brasil há cerca de 6 mil anos no litoral entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul trata-se dos povos das conchas que aproveitavam tudo que o mar lhe oferecia observe o mapa abaixo os outros pontos em vermelho no litoral indicam a localização do Sambaquis Nossa tinha que nome estranho Sambaquis que que é isso Sambaquis na verdade são montes de ossos né restos de conchas de espinhas de peixes que esses povos eles comiam e jogavam né como se fosse um lixão vamos dizer assim só que um lixão natural né não fazia mal para a natureza e esses restos né de conchas de espinhas de peixe que eles iam jogando ia formando um monte e esses montes eram chamados de Sambaquis são chamados né de Sambaquis e por isso esses povos eram chamados também é de Sambaquis ok então vamos lá tá vendo que nesse mapa aí da página 44 desde o Rio Grande do Sul da pontinha do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo e até um pouquinho tem um pontinho lá na Bahia tem vários pontinhos nessa região aí esses povos né do Sambaquis eles ocupavam essa região observe que não é no interior do Brasil é no litoral região de praia né exatamente então embora esses povos caçassem pequenos animais e coletassem vegetais eram os peixes e os moluscos que constituíam a base da sua alimentação então eles se alimentavam basicamente de peixes e frutos do mar né eles escolhiam o lugar elevado para ficar perto da praia e lá permaneciam por muito tempo levavam as conchas que recolhiam para esse local comiam os moluscos e deixavam no chão as conchas vazias essas conchas com o passar do tempo formaram montanhas que os homens construíram suas moradias essas montanhas recebem o nome de Sambaquis olha que interessante são montanhas que não são montanhas de terra né formadas de restos animais olha que interessante né Observe abaixo um Sambaqui e alguns objetos encontrados por meio do trabalho dos arqueólogos tá vendo que o Sambaqui realmente virou uma montanha né ninguém fala que é formar de restos de animais se você olha de longe parece um monte de terra e na verdade não né e tá vendo restos de de conchas pedras tudo isso é encontrado no Sambaqui tá bom com o tempo esses povos foram dominados por outros povos agricultores que habitavam as terras brasileiras acredita-se que agricultura chegou ao Brasil trazidas pelos povos vindos da América Central e da cordilheira dos Andes uma vez que aqui eles plantavam milho um alimento muito comum em sua terra de origem né aqueles povos que nós estudamos na última aula né os Incas os Astecas eles gostavam muito de cultivar milho então é essa característica em comum com esses povos que habitavam o Brasil pode significar que eles né tem uma descendência vamos dizer né no Brasil muitos e no Brasil os povos cultivavam a mandioca e dessa raiz obtinha um alimento e um veneno sabe-se que também produziam cerâmica então além deles produzirem alimento né com a mandioca eles produziam também bebidas e também veneno tá bom e vamos ler esse quadrinho aí povos outros agricultores e ceramistas por volta de 4 mil anos atrás diversos povos que viviam nas terras hoje correspondentes ao atual território brasileiro começaram a praticar a agricultura e a cerâmica em tempos diferentes os principais produtos cultivados eram milho feijão mandioca maracujá abóbora açaí e de tabaco tabaco é utilizado para fazer o fumo né cigarro nos últimos dois mil anos os povos agricultores e ceramistas de diversas culturas e línguas diferentes espalharam-se por várias partes do que é o atual território brasileiro destacamos como agricultores os povos moradores da região do do amazonas e da ilha de marajó tanto que é muito comum a gente ver falar na cerâmica marajoara né ela é muito famosa que é uma característica né desses povos né que eram ceramistas né produziam é instrumentos de cerâmica isso indica que eles eram agricultores né porque é serão que ela foi criada criada exatamente para armazenar os alimentos né E aí tem na página 46 tem a imagem né dessa cerâmica marajoara aí encontrada lá na ilha de marajó né no estado do Pará região norte do Brasil e quando os europeus aqui chegaram os tupi guaranis já haviam formado pequenos grupos agrupamentos de famílias mas os colonizadores desconsiderando sua cultura impuseram-lhes seus costumes mas esse é um assunto que será tratado mais adiante bom então por enquanto nós vamos ficar por aqui tá bom depois a gente vai adentrar melhor nesse assunto agora é com você página 47 vamos fazer um exercício de observação né análise vamos olhar e tentar tentar analisar né tentar interpretar o que que as imagens querem nos dizer número um qual seria a utilidade dos objetos ao ar então tem oito objetos né oito grupos vamos dizer assim né até de objetos que estão enumerados na página 47 e aí você vai olhar cada um desses objetos bem atentamente e você pode imaginar para que você acha que eles serviram tem uma resposta de certo e errada que não tá é para você pensar que você acha que era utilizados esses objetos por exemplo as peças indicadas pelo pelo número um são pontas de ossos que podiam ser fixadas em flechas ou arpões talvez eles utilizassem essas peças da a figura 1 aí para caçar né pode ser e escreva agora algumas funções para os outros objetos então número um apostila já falou pra gente né são pontas de ossos que podiam ser fixadas em flechas ou arpões que eles viam utilizar para caçar a número dois olha esse número dois aí esse palitinho né ele é um é um palitinho mas ele tem um buraquinho nele será que era esse esse palitinho aí para que que ele servia você vai escrever aí a sua ideia tá é pessoal não tem uma resposta certa uma resposta errada para essa atividade tá bom é o que você pensa a jóia e assim sucessivamente você vai olhar o número três lá e o que que você acha que é aparecendo um anzol tá bem rudimentar será que é isso ou será que não será que era usado para pendurar alguma coisa você vai colocar as suas ideias tá bom a número quatro você vai olhar e vai escrever o que que você pensa sobre ela número 5 a 6 a 7 e ao ok depois você colocou é todas as informações e o que que você acha né sobre quais as ideias que você tem a respeito desses instrumentos nós vamos fazer número dois em qual peça é possível perceber uma herança deixada pelos povos antepassados qual dessas peças aí você olha e fala assim ah mas isso parece alguma coisa que a gente usa hoje em dia você vai escrever aí qual a peça número tal se parece por exemplo eu achei que a peça número 3 eu te adriano tá você coloca a mesma resposta que eu não eu é penso que a peça número 3 ela se parece com um anzol né bem rudimentar bem diferente né aparentemente feito de pedra e hoje né os anzóis são feitos de metal mas ele tem uma semelhança né com os anzóis que são usados hoje pelo mesmo formato né e depois que vocês fizerem né a questão 1 e a 2 nós vamos fazer a lição de casa número 1 lá na página 49 vou ler com vocês ó você já estudou as várias mudanças que ocorreram na vida dos nossos antepassados ao longo do tempo agora observe a imagem ao lado que retrata um dos períodos estudados e procure fazer um levantamento das mudanças ocorridas em seguida escreva um texto relatando como isso foi acontecer não se esqueça de dar um título para o seu texto então nós vimos né desde o quarto ano a gente já tá estudando sobre isso né galera que é os seres humanos eles foram evoluindo seu modo de ser né mudando desenvolvendo novas tecnologias e tudo isso possibilitou novas formas de viver né lembrando que lá no período paleolítico na pré-história né o primeiro período da pré-história as pessoas elas viviam é da caça e da coleta elas não tinham moradia fixa elas não sabiam é domesticar animais né então é esse período é um período um pouco diferente depois as pessoas né vem o domínio do fogo e lá no período neolítico as pessoas descobrem que se elas plantarem elas vão ter alimento o tempo todo elas vão não passar fome nem precisar ficar se mudando constantemente né começa a surgir as cidades então vocês vão escrever sobre esse processo tudo isso que vocês aprenderam né desde o início do ano os colegas que estão com a tia desde o quarto ano tudo isso que a gente aprendeu né e você vai escrever como que essas mudanças foram ocorrendo como que era a vida né dos hominídeos lá na pré-história e como que é hoje né você vai discorrer escrever sobre essas mudanças tá bom lembrando que um texto ele precisa ter o começo o meio o fim né para não ficar uma coisa né sem nexo né não vai ficar muito legal e vocês são capazes eu sei que vocês fazem textos maravilhosos tá jóia então eu estou esperando depois vocês me contarem e mandarem os textos de vocês né para eu ler também que eu também quero saber o que vocês aprenderam que vocês acharam mais interessante de tudo isso que a gente supou tá bom pode me mandar áudio falando se quiser mandar um vídeo lendo para mim pode mandar também que eu vou gostar gostar de saber tá bom um beijão no coração de vocês e até a nossa próxima aula e aí E aí E aí